A Assembleia Legislativa recebeu no Departamento de Gerência de Memória o livro Farrapo de Ideias, de autoria de Antonieta de Barros, professora e escritora, conhecida também como a primeira deputada estadual negra do país. O livro foi encontrado em um sebo de Florianópolis por um assessor do gabinete do deputado Marcos José de Abreu, o Marquito, que além de ser escrito por Antonieta, outro elemento histórico marcante é a dedicatória encontrada nas primeiras páginas, assinada por sua irmã, Leonor de Barros. Guto Lima, que é o assessor nosso do mandato, ele foi até o sebo e percebeu que não era o original, mas que era uma tiragem da primeira edição ainda mantido e que tinha um inelitismo que era uma dedicatória da irmã de Antonieta de Barros, que era Leonor de Barros. Então ele adquiriu, a gente adquiriu esse exemplar e agora traz para o Centro de Memória para a gente poder fazer o restauro deste livro com o objetivo de permanecer aqui nas instalações da Assembleia Legislativa. Além de enriquecer o acervo, esse livro vai agregar um valor muito especial pelo trabalho da professora Antonieta de Barros, a professora deputada que dedicou sua vida a buscar o bem das pessoas, quer alfabetizando, ensinando nas escolas, quer aqui no parlamento, representando as pessoas e buscando defender a educação e a inclusão. O Centro de Memória da Alesc fez o registro do novo livro no acervo, que agora passará por um processo de restauração. Este livro agora nós vamos preencher uma ficha diagnóstica técnica, onde vai ser claro para nós, restauradores, o que realmente ele precisa, da forma que nós vamos atuar, quais as técnicas e os meios que nós vamos recuperar esse exemplar.